Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Casa tá cheia, tá bonita Sente pra ver aí só Vada cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Vada cultural aqui na batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Ciclope e descanso que o fazemkam Sim, 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 sim Pode par! Pegar o cara aqui e detonar Primeira vez nessa batalha e vou esculachar O cara quer de casa, mas não cria asas Infelizmente minha tecnologia é avançada tipo NASA Aê, meu irmão, bom vacilão Você é o cara maneiro, pena que sozinha não Você pra casa é idiota nos ataques Com 90通 você vai sentir o peso do pacto Tupac, pac pac na tacara no ring, sabe flow tipo do notórios big Aqui você não aguenta, minha vida te aposenta, infelizmente na batalha você não representa E eu acabo com você, aproveita que a batalha no bar e começa a beber Você não tem batado, idiota, hoje você vai sair esculachado Aí, eu aproveito que eu tô no bar e vou beber, só que ao invés de afogar minhas mágoas Hoje eu afago você Você é aquele tipo de MC que é cabaço Olha como esse cara ataca, diz que minha rima não é maneira, sendo que o pessoal não se destaca Irmão, entende no combate, não acha minha rima maneiro, lógico que a minha rima te bate Então, irmão, você vai gostar Então, irmão, você hoje não vai representar, diz que eu não represento no capricho Você representa o Espírito Santo, os MC mais lixo Então, moleque, na moral, você vem me atacando mal, ainda vai passar mal Olha como esse cara disse besteira Olha como a ideia dele não é verdadeira Olha, eu vou utilizando o meu ataque Você disse que a sua rima é pac-pac Dizem que sua rima é notórios big Só que nesse caso o seu velório no ringue Então, presta atenção Eu faço a minha posição agora acabando com a sua reputação Não me interessa de onde você veio Você vai morrer, não é porque seu rima é MC que eu tô até feio Tá bom? Tá bom? Passa aí Aí, rapaziada, vem com ele, meus cabaneiros Aí, 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 aí Vem de vitória Conhece vitória, esse idiota Vem o professor Gonçalo, eu te apresento a derrota Então, fica liberado, irmão É que eu ensinando esse paro que é improvisação Vem do espírito solto, não se unida Seu espírito hoje morre E o seu solto não te ajuda Então, fica liberado, irmão Se você acaba pra caralho Não vai me ganhar nem com essa prestação Se é campo nacional, eu sei agora Irmão, infelizmente hoje Você lutou na bora Te apresento a derrota sem caô Acho que nem preciso Geração de Orocho já te apresentou Então, fica liberado, irmão Fica jogando em quatro horas Que MC Joyce se matou Irmão, olha só MC Joyce se matou MC suicidou Porque para sua cara ele olhou Então, isso causa uma morte E não adianta vir falar que você é um MC forte Você é rato magro no caminho Entende que MC Joyce não foi a cachumbinho B4ice da B4ice do Ka Kushiro O OPINION O OPINION O OPINION O OPINION O OPINION O OPINION Eu não me revolto, parceiro, eu não me revolto com você, parceiro, aqui não me desculpa Você não vai me ganhar, não tem capacidade Deixo o tanto pra você, eu canto com a minha habilidade Seja que você não ganha, pode ter sua zima, não é boa Nem no ganha, nem com Deus em pessoa Assim o seu lado pode faltar do eterno No Espírito Santo, de modo pro inverno Sem entrar na minha cabeça, no Espírito Santo Hoje eu te apresento capeta Se você não quer, não faz No Espírito Santo, hoje eu tô baixado e satanás Você vai, 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 vai Eu sou feroa, olha pra tacar ela lá, é muito estranha Na moral, sai da linha, pelo amor Maior lixo, todo lixo é o nosso flor Mas na moral, perdeu a linha, Espírito Santo nasceu flor São Gonçalo nasceu florzinha Barulho, quem gostou da regra do freestyle, dame-se Joyce Barulho, quem gostou da regra do freestyle, dame-se Joyce Vamos decidir na regra O governo tem número, o governo tá com a mesa, vem que vem, gente Que te socorre, na moral, a sua rima não comprova Aproveitou ano novo e sua zima renova Porque a minha rima é toda inesperada Noventa hoje é que faz você dar uma parada Porque a sua zima não embrasa Eu sou o Digo Party e hoje eu vou buvar Uma vitória para cá A minha rima é o que eu te falo Entendeu? Eu vou pegar a vitória de só dançá-lo A zima embrasa, cê viu minha batalha em BH Com a sensação de perder na tua própria casa Você tá muito bom, irmão Uou, 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 uou Você que diz o que a tia merece que eu Com essa rima lixo eu sei porque Jesus te expulso do céu E você não quer dar um cara escuro na roda cultural Não volta com a vitória na batida Se não volta a batalha com a vitória Volta ali com a própria vida Agora eu vou te colocar em perigo Aqui não tem porcinha não Aqui só tem a porra da flor que eu boto no seu cachão Isso é o meu olho Essa é a parada Se a capa da besteira não é improvisada Meu dia não é Natal, meu aliado Se o meu dia é Natal, aproveita Isso é o dia aos finados Aí, aí, aí Aí, aí A gente levou a minha jogadora aqui na rima, filha Parabéns aos dois MCs Batalha Magrinho Batalha Magnífica Rapaziada Dá ele pro terceiro round de milho e sete menino Para a batalha de milho e magnífica Aí Dá o capacete Aí Johnny Se você quiser assistir um vídeo da Batalha do Punk É só se inscrever no canal do Felipe Gaspario Aqui no vídeo A bateria tá casando agora quando ele fala isso Barulho quem gostou da rima do freestyle no terceiro round de MC Choice Barulho quem gostou do freestyle e da rima do terceiro round de MC 90 MC 90 MC Chase Chase classificado para a próxima fase